Eu estou aqui para convidar você a ouvir lá no Spotify a nova série do podcast Contando Calmas. Em três episódios, você vai entender por que o combinado não sai caro em um relacionamento amoroso, namoro, casamento, divórcio com base no direito de família e decisões do STJ, mas de um jeitinho bem didático, tá? Então, entra lá no Spotify, escuta e depois compartilha com aquela pessoa que precisa saber sobre as implicações jurídicas em uma vida a dois.